Não Me Pergunte Foi Ela Sim, Eu Mais Amei, Então Pronto Falei, Mas Calma Aí É Só Uma Ex Espera Aí Que Isso Vai Passar Vou Aprender Te Amar Quem Nunca Teve Ex Pra Superar Não Vou Fugir Mais Do Que Aconteceu Será Que Você Ainda Não Percebeu Um Dia Vou Ser 100% Seu Desculpa O Desabafo Pro Antigo Eu Não Me Pergunte Sobre Um Outro Amor Que Eu Vivi Não Me Pergunte Só Eu Sei O Que Eu Sofri Detalhes Que Ainda Marcam Minha Memória O Meu Antigo Eu Vai Resumir Minha História Quando Lembro Eu Choro Por Isso Eu Imploro Foi Ela Sim, Eu Mais Amei Então Pronto Falei Mas Calma Aí É Só Uma Ex Espera Aí Que Isso Vai Passar Vou Aprender Te Amar Vou Aprender Te Amar Quem Nunca Teve E Está Superar Não Vou Fugir Mais Do Que Aconteceu Será Que Você Ainda Não Percebeu Um Dia Vou Ser 100% Seu Desculpa O Desabafo Pro Antigo Eu Eu Um Dia Vou Ser 100% Seu Desculpa O Desabafo Do Antigo Eu Desculpa O Desabafo Pro Antigo Eu Desculpa O Desabafo Pro Antigo Eu